Eu fui escolhido pra ser um vencedor As lutas dessa vida estão nas mãos do meu Senhor A vitória já é certa, pela fé posso enxergar A jornada é pesada, mas Deus comigo está Ainda que o inimigo se levante, eu não temerei Pois em ti posso confiar Tenho mil motivos pra viver contigo Descobri o amor ao te encontrar Levanto as mãos pro céu pra poder dizer Eis-me aqui, Senhor, a minha vida é pra você Eu fui escolhido pra ser um vencedor As lutas dessa vida estão nas mãos do meu Senhor A vitória já é certa, pela fé posso enxergar A jornada é pesada, mas Deus comigo está Ainda que o inimigo se levante, diga isso bem forte Eu não temerei Eu não temerei, pois em ti posso confiar Tenho mil motivos pra viver contigo Descobri o amor ao te encontrar Levanto as mãos pro céu pra poder dizer Eis-me aqui, Senhor, a minha vida é pra você Tenho mil motivos pra viver contigo Descobri o amor ao te encontrar Levanto as mãos pro céu pra poder dizer Eis-me aqui, Senhor, a minha vida é pra você Glória a Deus! Amém! Amém!